Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um carro para vocês editado por mim e então já deixei um esquema aqui para poder falar bem rápido o que eu já fiz. Bom, primeira coisa, o delay foi a textura. Eu vou mudar aqui para vocês visualizarem o gráfico original do jogo. Esse aqui é o original do jogo, ok? Então vocês podem visualizar, já está adaptado com o reflexo do jogo. E você pode perceber que ele vai ficar de acordo com o gráfico que você usar. Então eu mapeei uma nova textura aqui na parte do motor, ali ó, vou mostrar aqui no carro. Espera aí, espera, espera aí. Não precisa ser rápido aqui porque o vídeo não está ajudando. Tá vendo? Também mapeei a parte do interior. O interior também está mapeado para dar um melhor detalhe. Tanto na porta e tanto no capô. Na parte do chassi, como vocês podem visualizar, aqui não tinha. É, isso é chato. Adaptei ele em invete todas, a função ré, freio, freio de noite. Isso aqui também coloquei um detalhe assim, ó, bacana, para parecer que está ligado. Ele vai estar sempre ligado. Também no painel ali está funcionando, vocês podem visualizar. Eu vou também acender aqui, ó. Espera aí. Vamos colocar aqui. Vocês podem visualizar aqui o painel está ligado e tudo funcionando de acordo, ok? O volante também, limpadores, ok? Deixa eu ver aqui. Também o farol de milha, ré, essas coisas estão tudo funcionando, ok? E Dan também, como você já bati aqui, então vocês visualizaram, eu criei Dan de todas as peças. Também adaptei essa pintura aqui do Savan em HD. Adaptei nele, eu achei ela legal. Também adicionei um extra. Esse extra aqui, um alto-falante. Um stretch, está tudo lá no TST. Alto-falante 3x9 e um DVD. Eu deixei do estilo que eu uso no meu carro. O meu carro, lógico, não é um Golf, mas é um Uno, mas é o tipo que eu deixei no meu. Como vocês podem visualizar ali o DVD. Está de noite, não deu para ver ali no escuro. Ok. A função aqui, vocês podem visualizar que o dele não gira, não tem função, ela é textura. E a porta também não tem aquele detalhe lá. Está ligado? E também não está acendendo essa parte aqui de trás. Coisa que aqui eu coloquei para acender. E também, eu corrigi um detalhe aqui, vocês podem visualizar aqui, ele está ultrapassando. Então, eu corrigi isso. Deixa eu... Aqui, olha. Eu corrigi isso, não está mais. E coloquei também disco de freio. Vocês podem visualizar que aqui não tinha. E agora tem. Ele troca de acordo com a cor que você queira. Branco, azul. E ele não segue a cor do carro. Mas pode seguir às vezes, pode não seguir. Também mapeei o capuz. Vocês podem visualizar. Eu não mostrei isso. Vocês podem visualizar. Azul deu para ver melhor. Ok. Outra coisa também. Disco de freio. Eu já falei. A questão do motor também. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, o carro está aí pronto com vocês. E infelizmente, eu só tenho uma má notícia. É que as peças DUM. Não. As peças TUNING. Não estão compatíveis 5%. Como assim? O modelo está bloqueado. O cara deixou um aviso lá que o carro vai estar desbloqueado para editar. Mas ele bloqueou as peças. Por respeito, eu não editei as peças. Quem quiser editar é como vocês. Mas eu não editei porque normalmente quando você desbloqueia a peça fica tudo bugada. E eu não estou muito afim de mapear aquilo tudo não. Então, a diferença é muito pouca para quem não usa mods gráficos. Para quem usa mods gráficos como Sky e GFX, nem vê. Não dá para enxergar. Sério mesmo. Eu vou colocar aqui. Rapidão. Nesse carro aqui. TUNING. Vamos colocar o... Só o... Para-choque. Escapamento. Para-choque traseiro. E... Para-choque dianteiro. Aqui. Percebe. Dá para ver? Não. Dá para ver? Dá. Olha que está mais escurinho do que o carro. Dá para ver? Não. Dá para ver? Não. Dá para ver? Não. Também não. Também não. Então, você só vai ver quem não usa mod gráficos. Até NB séries ou alguma coisa assim. Você não vai perceber isso. Mas para quem, infelizmente, não usa. Vão perceber se tornar o carro. Mas é muita pouca diferença. Não faz muita diferença, não. Isso aqui é por causa da pintura mesmo. Eu que não... Fiquei com preguiça de fazer até o fim. Mas... Enfim. Então é isso mesmo. Espero que vocês gostem do carro. O carro levou mais de 3G. Quase 3G. Na verdade, foi mais de 3G. Por 4, né? Porque... Eu estou editando hoje dia 9. Eu comecei ele dia... Dia o quê? Eita. Comecei... Na segunda-feira. Então... Deu um puta trabalho fazer essas correções todas. Não deixa de ler o Leia-me. Ok? E... Boa diversão. Tá? Eu vou estar liberando aí para vocês. E provavelmente pode sair na Myths. Eu não sei se vai sair ou não. Mas se sair... Também baixem lá. Tudo mais. Ah, é outra coisa que eu fiz. Estou quase esquecendo. Corrigi colisão, tá? Colisão... E sombra. Corrigi. Isso aí... Eu estava quase esquecendo. Espera aí. Eita. Como vocês podem visualizar... Está melhor do que o original. Esse foi o que deu. Porque eu não... Não quis refazer muito cor, não. Eu reaproveitei. Então é isso. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti